Já baixou o nosso aplicativo? O link está aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. A receita detalhada e a lista de ingredientes estão aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri